Estou com Jesus na minha mente Estou feliz, alegre e contente Como não seguir o teu caminho Depois que conheci, não ando sozinho Não ando mais no vazio Isso já sumiu Entreguei a vida a ti Isso ficou no passado Deixei tudo de lado Para te seguir O que tira do caminho Deixei isso sozinho Não quero isso pra mim Hoje sigo o teu caminho Não ando mais sozinho O Senhor quero seguir O que tira do caminho Deixei isso sozinho Não ando mais sozinho